Olá, eu sou o professor Ezequiel Oredim e estou aqui por intermédio do Grupo de Estudos de Bioeconomia e Sociobiodiversidade do Cerado, que foi criado nos preâmbulos do Congresso da Soberta no ano de 2021. E eu estou passando aqui para convidar vocês, na segunda-feira, dia 13 do 6, das 18h às 20h, no canal da UFG e do PP de Águas da Universidade Federal de Goiás, nós vamos estar fazendo um painel e uma live com vocês sobre os produtos da Sociobiodiversidade. Então, nesta segunda-feira, nós estamos desenvolvendo um painel sobre a conservação da Sociobiodiversidade do Cerado, serviços ecossistêmicos e modelos de restauração produtiva sustentável, desafios, iniciativas e soluções. E quem vai estar desenvolvendo conosco, palestrando, é a Luisa Cavalheiro, o Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Goiás, e o Abílio Vinícius, da WWS Brasil. E com mediação minha, do professor Ezequiel Redim, da UFG J.A.M. e da Graciela Corcioli, da UFG. Então, segunda-feira, 13 do 6, das 18h às 20h, no canal do YouTube da UFG e do PP de Águas da Universidade Federal de Goiás. Esperamos lá!